Chega o Mato 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 Que tão grande Que Tua Essa aqui é uma música romântica Faço abrir um caixão fechado de uma pessoa que morreu com um tiro na cara A gente vai se tornar um caixão fechado de uma pessoa que morreu com um tiro na cara Vai no Plastic Fire! Aí é bonito, hein? Só pra andar tão caro de fazer isso aí Vai no Rapper! Vai na Baixo! Vai para a faixa rosa! O Superman não cria eternamente! Rô, 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 Rô Uau! Eu pensou nessa última música. É a única chance. Fica em suas patas. Chebacca. A segunda música. Vem, não é? Enquanto isso, na vez, eu tenho uma e de uma bandha, certo? Não é? Espera, você é uma vez! Você é umakamera! Você é umakamera! Amém, 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 amém. Agora peguem o lixo. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 O que é bom não cai Mas o que é bom não é onde eu posso ganhar Devagar se vai ao longe, devagar, eu chego lá Devagar se vai ao longe, devagar, eu chego lá Chego no mato, nego teve aí Bicho no mato, devagar, devagar Bicho no mato, nego teve aí Bicho no mato, devagar, devagar Devagar pra não cair, devagar pra não cair Devagar pra não cair, devagar pra não cair Obrigado, gente Esse foi o Mabulino, gente